Médica é baleada e morre no trânsito no Rio de Janeiro. O carro que ela dirigia ficou desgovernado e atropelou três pessoas na calçada. A polícia de São Paulo vai examinar armas usadas em operação na Cracolândia para identificar o autor do disparo que matou uma mulher. Ministra do Supremo Tribunal Federal dá prazo de cinco dias para o governo explicar decretos sobre armas. Técnicos da Câmara e do Senado apontam ilegalidade na medida assinada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. A inflação desacelera em abril, mas é a mais alta para o mês em três anos. A Vigilância Sanitária manda recolher remédios para pressão alta com componente suspeito de causar câncer. Os Estados Unidos aumentam as tarifas de importação sobre milhares de produtos chineses. Neymar pega três jogos de suspensão porque agrediu um torcedor. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Serazade. Boa noite. Boa noite. A polícia quer esclarecer a morte de uma médica que foi baleada na zona norte do Rio de Janeiro. Ela dirigiu o carro a caminho do trabalho quando foi ferida e acabou atropelando outras três pessoas. O carro foi... O carro foi... A polícia prendeu hoje integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar pedestres que agiam na região metropolitana de Porto Alegre. Foi muito perigoso. Foi preso na Baixada Fluminense um coveiro que matou a amante por estrangulamento. O Ministério Público Militar denunciou 12 militares pela ação que acabou com a morte do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador Luciano Macedo na zona norte do Rio de Janeiro. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Mas foram presos logo depois. E veja a seguir. Governo da Venezuela decide reabrir a fronteira com o Brasil. O prêmio recorde da Mega Sena mexe com a imaginação dos apostadores. A gente volta já já. As armas usadas por guardas civis na ação que resultou na morte de uma mulher ontem na Cracolândia em São Paulo serão periciadas. Segundo a Prefeitura, os agentes foram recebidos a tiros e pedradas depois da prisão de traficantes de drogas. A inflação em abril ficou em 0,57% segundo o IBGE. Esse é o índice mais elevado para o mês desde 2016. A alta foi puxada pelo preço do tomate, dos remédios e também dos combustíveis. E a economia como um todo. O governo estuda mudanças no rendimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Segundo o Ministério da Economia, a alteração será para beneficiar o trabalho. Mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial de 2017. O prazo para a retirada do dinheiro termina no dia 28 de junho. Tem direito ao benefício quem estava inscrito no PIS-PASEP por pelo menos 5 anos e trabalhou formalmente durante pelo menos 30 dias em 2017 com salário médio de até 2 mínimos. O Ministério da Educação desbloqueou mais de 1.300 bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Mas 4.700 vagas continuam congeladas. Consultores do Senado e também da Câmara dos Deputados apontaram ilegalidade no decreto que amplia o posse e o porte de armas no país. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar as mudanças. Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai assinaram hoje uma autorização para a construção de uma segunda ponte que deverá ligar os dois países. O lançamento da obra foi em Foz do Iguaçu, no Paraná. O encontro dos presidentes... Governistas estão insatisfeitos com a atuação do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na articulação das votações do Congresso Nacional. Depois da derrota que retirou o COAF do Ministério da Justiça, parlamentares do PSL pediram mudanças ao presidente Bolsonaro. Dado para ficar do jeito que ele gostaria. Não é assim. A assessoria do ministro Onyx Lorenzoni disse que ele não vai comentar as declarações dos parlamentares do PSL. Quase 900 crianças foram liberadas por uma milícia da Nigéria, segundo o Unicef. Os menores atuavam como soldados na luta contra o grupo extremista Boko Haram. E vamos agora a outras notícias pelo mundo. Os Estados Unidos aumentaram para 25% as tarifas de importação sobre milhares de produtos chineses. Uma frente fria avança pelo sul e espalha água no Rio Grande do Sul desde as primeiras horas do dia. Também chove forte no oeste de Santa Catarina e no Paraná. O vento pode passar dos 70 quilômetros por hora. Outra frente fria no oceano provoca temporal no litoral norte da Bahia, incluindo a capital, Salvador. Pode chover em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 26 graus. Em Porto Alegre, a chuva perde força e a temperatura diminui. Não passa dos 20 graus. Em Goiânia, sol e 31 graus. Em São Paulo, o fim de semana é de calor, com máxima de 28 graus. No sábado, a chuva será fraca e isolada. Já no dia das mães, chuva forte à noite, que deve durar até a madrugada. A semana começa com chuva e temperaturas mais baixas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mandou recolher cerca de 200 lotes de remédios para tratamento de pressão alta. Estudos feitos na Europa indicam um pequeno risco de câncer com o uso contínuo desses medicamentos. Em instantes, 300 milhões de reais e 10 mil empregos. Os números por trás da disputa entre Rio e São Paulo pela Fórmula 1. Neymar pega suspensão porque deu um soco em um torcedor na França. Milhares de brasileiros estamos sonhando com o prêmio milionário da Mega Sena deste sábado. 275 bilhões de reais. Já jogou? Já fez sua aposta? Ainda não, né? Bom, esse é o terceiro maior prêmio da história, incluindo aqueles do sorteio que acontece na virada do ano. O que você faria? A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado reforçaram hoje que não vão abrir mão da realização da corrida de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. De acordo com as autoridades, a renovação de contrato já está em discussão. Autódromo internacional, algo não orna. Procurados, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da cidade mantiveram a posição do dia do anúncio da construção do autódromo. Disseram que houve a assinatura de um termo de compromisso para a execução da obra e que um edital será lançado nos próximos dias. A Federação Francesa de Futebol suspendeu Neymar por três jogos pela agressão ao torcedor há duas semanas. Em outubro, depois... A chegada do novo BB Real e o ótimo desempenho dos times ingleses nas competições europeias deram ao Reino Unido um lugar de destaque nas redes sociais esta semana. Os brasileiros ajudaram a impulsionar este sucesso dos britânicos do mundo virtual. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.